Eu parei de acreditar no amor, me machuquei demais e vi que ama dá problema Mas apaixonei no seu popô, ele mexe demais, rebola em câmera lenta Tô pensando se arrisco ou não, é muita bunda pro meu caminhão Eu já tô preparando o coração, dessa vez eu não deixei ele se apegar não Começa descendo, sobe no talento, fica me olhando, rebola sem sentimento Começa descendo, sobe no talento, fica me olhando, rebola sem sentimento Rebola, 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 bica me olhando, rebola sem sentimento Rebola, 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 bica me olhando, rebola sem sentimento Eu parei de acreditar no amor Me machuquei demais E vi que ama dá problema Mas apaixonei no seu popô Ele mexe demais Rebola em câmera lenta Tô pensando se arrisco ou não É muita bunda pro meu caminhão Eu já tô preparando o coração Dessa vez eu não deixei ele se apegar não Começa, começa descendo Sobe no talento Dica me olhando Rebola sem sentimento Começa descendo Sobe no talento Dica me olhando Rebola sem sentimento Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Dica me olhando Rebola sem sentimento Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Dica me olhando Rebola sem sentimento Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Dica me olhando Rebola sem sentimento E aí